Faltam o nome aí, né? Peraí. Bom dia. Olá, estamos aqui na nossa quarta aula dessa série de Descobrindo Fenômenos Euclidianos em Famílias Ponceletianas. Estou aqui com o professor Ronaldo Garcia e hoje a gente vai falar de alguns invariantes na família de três periódicas no bilhar ou como também conhecido no parco confocal. Então qual é o nosso plano hoje? Vamos mostrar um invariante no bilhar elítico que tem a ver com a razão de dois raios bastante conhecidos dentro de um triângulo. O Rzinho representando o in-raio e o Rzão representando o circunraio. A razão dessas duas quantidades é invariante sobre a família. E vamos falar de três corolários que descendem dessa propriedade. Soma de cossenos, produto de cossenos da família central e razão de áreas. E vamos falar um pouquinho, ou pelo menos mostrar, algumas outras famílias ponceletianas N igual a 3 que não são em pares confocais de elipses, mas em outros pares que a gente deve cobrir em outras aulas. Tanto concêntricas como não concêntricas. Bom, só relembrando aqui o que é a família N igual a 3, aqui em cima, é interscrita entre duas elipses confocais, então tem uma elipse externa preta e uma interna marrom. Elas compartilham seus focos, então elas são concêntricas e confocais. A gente já falou anteriormente que essa família aqui, ela tem a propriedade, então ela é uma família ponceletiana, ou seja, ela está inscrita numa elipse externa e simultaneamente circunscreve uma elipse interna. Quando esse par é confocal, você obtém quase que, é como se fosse de graça, a propriedade que as normais a elipse nos versos são as bissetrizes da N igual a 3 ou de qualquer família ponceletiana que esteja interscrita num par de elipses confocais. Como a gente está se atendo aqui a família N igual a 3, duas propriedades interessantes que a gente já viu em vídeos anteriores são que o mittenpunct X9 ele fica estacionário sob a família no centro, no centro comum, e que isso está mostrado aqui embaixo, aqui você vê alguns snapshots, algumas fotos dessa família, quatro posições dela, quatro configurações, você vê aqui que o X1 ele se move, o incentro se move, e lembra que o incentro é o encontro das bissetrizes, ele se move, o locus dele é uma elipse, então está sendo representado aqui por essa elipse verde pontilhada. Você também pode falar, e a gente já cobriu isso num vídeo anterior, que o locus dos ex-centros, que são os vértices do triângulo e-central, também vão se mover numa elipse, e essa elipse aqui, ela é semelhante, se você rodar ela a 90 graus, à elipse do incentro. Aqui eu estou mostrando o X9, estou dizendo que ele é igual ao ponto se mediano da família de triângulos e-centrais. Isso é uma propriedade conhecida que o se mediano, o triângulo e-central, coincide com o mittenpunct, o triângulo de referência. Então, você pode pensar que essa família de ex-centrais aqui, ela também tem um ponto estacionário. Ela é uma família ponseletiana, porque ela está inscrita nesse locus dos ex-centros, que é uma elipse, e ela está circunscrita em torno do próprio bilhar original. Então, a família de ex-centrais é ponseletiana também, e essa família tem a propriedade singular que o seu ponto se mediano está parado. Então, isso aí são corolários do fato que o bilhar tem o mittenpunct parado. Uma coisa que a gente deve salientar aqui é que, do ponto de vista dessa família e-central, as três periódicas no bilhar são seus triângulos órticos. Lembra o que é um triângulo órtico? Triângulo órtico é onde as alturas se encontram. Então, se você desenhar as três alturas desse triângulo e-central, os pés dessas alturas vão estar exatamente aqui, perdão, falei errado. O triângulo órtico é aquele cujos vértices são os pés das alturas do triângulo de referência. Como o triângulo e-central tem lados perpendiculares a essas normais, ou seja, tangentes à elipse, ao bilhar, você vai ver aqui, trivialmente, que esses vértices aqui, os pés dessas alturas coincidem com os vértices. ou seja, o triângulo trêsperiódico é o triângulo órtico dos e-centrais. Isso vale para qualquer triângulo. Triângulo e-central de um triângulo de referência é equivalente a você falar que o triângulo de referência é o órtico do e-central. São operações inversas. Muito bem. Qual o tema principal da aula de hoje? A gente vai falar de uma propriedade extremamente visível mas que aparentemente não tinha sido anunciada até dois anos atrás que é o seguinte você investigar a família de três periódicos no bilhar e você desenhar o seu encírculo esse círculo verde aqui. E aqui a gente está representando o encentro que é o centro do encírculo e o enraio que é esse Rzinho aqui e você simultaneamente desenhar o circuncírculo esse círculo roxo aqui e você falar ok eu vou medir o Rzinho e vou medir o Rzão e vou acompanhar eles eu vou acompanhar eles no tempo tá? Então está aqui o tempo T na verdade representa por exemplo a posição desse P de um desses um desses vértices aqui da três periódica com uma parametrização vamos botar assim padrão né A cosseno T B seno T então vamos dizer que eu estou rastreando eu estou varrendo o bilhar elítico esse elipse preto e estou atravessando a família de três periódicas no bilhar quando você faz isso você se dá conta que se você aqui reportar a função descrita pelo circunraio que é essa curva roxa e a função descrita pelo in raio na verdade que eu também estou reportando o raio do círculo de nove pontos que foi mostrado na figura anterior esse aqui círculo rosa círculo de nove pontos passa pelos pontos médios uma relação conhecida válida para todo triângulo é que o circunraio é o dobro do raio do círculo de nove pontos se você reportar os três aqui a primeira coisa que você nota é que primeiro o valor instantâneo do R é duas vezes o valor instantâneo do raio do círculo de nove pontos mas você nota essa curva verde aqui eu me lembro desse dia quando estava trabalhando com o Ronaldo nisso e eu mostrei esse gráfico para ele e ele falou a curva verde está concorda de ter uma ligação trivial com essas outras duas curvas será que ela é múltipla e aí o que você faz é o seguinte qual deve ser a relação dessa curva com essa curva o que você faz é um diagrama de dispersão você escolhe um determinado uma determinada razão de eixos do bilhar por exemplo vamos pegar essa razão de eixos aqui 1.5 que é essa nuvem verde aqui e você varia a três periódicas sobre a família e anota Rzinho Rzão para várias posições dela e você coloca eles nesse diagrama de dispersão e você anota que de fato esses pontos vão se agrupar em algo que parece uma linha reta então se você variar o A sobre B para por exemplo 1.75 você faz o mesmo experimento eles se agrupam em linha reta se agrupam em linha reta então dependendo do A sobre B que você escolher você vai ter uma linha reta que vai estar contida entre essas duas curvas interessantes e a gente derivou que curvas são essas eu não me lembro agora mas a observação que foi feita isso já tem aproximadamente dois anos acho que isso a gente está falando de meados de primeira metade de 2019 foi que opa Rzinho sobre Rzão parece ser proporcional e aí a gente pesquisou a literatura para ver se isso havia sido reportado com a pesquisa talvez essa observação fosse conhecida dos antigos mas a gente não encontrou essa observação em lugar nenhum a gente falou opa então parece que tem um invariante que está sendo observado aqui que é justamente essa razão do Rzinho dividido pelo Rzão e aí você pode fazer uma conexão interessante a gente não vai falar muito dela aqui mas é o seguinte quando você observa que essa família aqui bom deixa eu cobrir esse slide depois deixa eu falar de uma outra propriedade depois eu volto esse slide então uma vez estabelecido que Rzinho sobre Rzão é constante na família durante as nossas pesquisas sobre esse resultado a gente acabou tropeçando numa propriedade válida para qualquer triângulo que é o seguinte essa razão Rzinho sobre Rzão num triângulo é igual a 1 mais a soma dos cossenos dos ângulos internos de um triângulo então se você está falando que Rzinho sobre Rzão é constante 1 é constante então a soma de cossenos será constante então imediatamente você obtém essa observação essa família de 3 periódicas no bilhar conserva a sua soma de cossenos se você pensar em N periódicas no bilhar você pode associar a uma N periódica que não seja um triângulo cossenos de seus ângulos mas você não pode associar em raio e circunraio se N é maior que 3 porque esses conceitos são específicos de um triângulo então parece que essa soma de cossenos ela pode nos apontar para algo genérico e o Rzinho sobre Rzão na verdade é só uma manifestação no triângulo então o que está acontecendo na verdade é que as N periódicas no bilhar e a gente acabou observando isso elas conservam a soma de cossenos e o corolário é que o Rzinho sobre Rzão é conservado no N igual a 3 e você pode fazer o mesmo statement você pode fazer a mesma coisa você fala olha se a soma de cossenos em uma família é conservada então o Rzinho sobre Rzão no N igual a 3 vai ser conservado então a gente acabou se dando conta eu vou mostrar esse vídeo aqui se eu conseguir abrir ele isso é uma grande surpresa para a gente estão vendo aqui em cima três periódicas no bilhar a gente falou que ela está conservando Rzinho sobre Rzão mas ela também está conservando a soma de cossenos que está sendo mostrada aqui deixa eu agora mudar essa cáustica com focal para esse par agora admitir uma 4 periódica ou uma 5 periódica note que o tamanho nós estamos mantendo a elipse externa parada e estamos mudando o tamanho das cáusticas confocais de tal maneira que você admita N igual a 3 N igual a 4 N igual a 5 6, 7, 8 e quando você faz esse experimento você nota uma coisa que nos surpreendeu muito que é que todas essas famílias conservam as suas somas de cosseno conta aqui uma a soma de cossenos na família 4 periódica ela é singular porque ela é igual a zero essa família aqui isso é um resultado conhecido ela é é uma família de paralelogramos então se você pensar nos ângulos consecutivos de um paralelogramo como eles são suplementares eles vão ter cossenos com sinais opostos e os ângulos opostos são iguais então você tem uma soma de cossenos igual a zero nula mas se você atravessar a soma de cossenos por N igual a 3 é positiva por N igual a 4 é zero para qualquer N maior do que 3 ela vai ser negativa então aqui você tem a soma de cossenos negativa para o N igual a 5 N igual a 6 e mais uma 8 então sem falar muito dos detalhes do que está acontecendo aqui a gente vai cobrir isso num vídeo futuro é isso aqui é um exemplo muito interessante do que nos deu muito gás para continuar investigando esses fenômenos você começa com um objeto objeto de geometria elementar tal como triângulo estudando um sistema de geometria elementar a família interscrita aqui entre duas elipses você se dá conta de algo que é específico ao triângulo que é o Rzinho sobre Rzão você nota que ele é constante você acha uma relação que está na geometria dos triângulos há 200 anos que é essa razão Rzinho sobre Rzão igual a 1 mais soma de cossenos você fala peraí isso aqui pode ser uma manifestação em n igual a 3 de algo mais profundo que é a soma de cossenos então a soma de cossenos acabou sendo provada para todo n usando técnicas não elementares a gente usa Ronaldo você quer falar um pouquinho das técnicas que foram usadas para provar esse resultado na próxima aula acho que eu vou fazer um pouco dessa demonstração tem dois enfoques uma via álgebra linear e outro usando maquinária de dados complexos bacana mas tudo começando com esse resultado bobo do triângulo então voltando a nossa apresentação a gente acabou se dando conta que isso aqui se estende para todo n e aí você tem outras coisas que são conhecidas há 200 anos sobre triângulos isso aqui são afirmações do matemático Feuerbach cujo nome é associado àquele ponto x11 e associado a um triângulo de Feuerbach também associado ao grande teorema de Feuerbach que diz que o círculo de nove pontos ele toca os três círculos e o incírculo cada um deles num ponto distinto mas o Feuerbach anunciou essas propriedades aqui ele fala que a soma de cossenos e provavelmente isso aqui está correto talvez o sinal esteja trocado deixa eu só confirmar isso eu devo ter trocado esse sinal deixa eu ver aqui vamos só confirmar isso não vai mudar nada mas é só a questão de em que lugar está esse sinal talvez esteja em circle radius aqui então ele está dizendo o seguinte que r sobre r é a soma de cossenos menos um tem esse r aqui vou jogar aqui então é a soma de cossenos menos um então r menos r r sobre r é a soma de cossenos menos um deixa eu só corrigir esse slide aqui ok desculpem aí mas isso não muda o resultado se um é constante o outro também tem que ser constante aí o que acontece quando você continua nessa exploração e agora está correto r sobre r é a soma de cossenos menos um o Feuerbach enunciou essas três propriedades a primeira que a gente já viu uma segunda ele diz que o produto de cossenos do triângulo e central do triângulo de referência é igual a um quarto do r sobre a risão produto de cossenos do triângulo e central é igual a um quarto do r sobre a risão então primeira coisa que a gente rapidamente testou foi ok eu sei que o r sobre a risão desse objeto aqui é constante então o produto de cossenos do e central vai ter que ser igual a um quarto disso será que ele é constante fomos lá medimos ele é constante será que isso aí se estende para todo n sim ele se estende para todo n ou seja para qualquer família de n periódicas em qualquer no bilhar se você calcular e lá você não tem o conceito do triângulo e central você tem o conceito do triângulo tangencial do polígono tangencial você pode pegar um polígono que esteja circunscrito entre duas interscrito entre duas elipses confocais desenhar o seu polígono tangencial ou seja ele vai ser tangente vai ter lados que são tangentes aos vértices você mede os cossenos calcula o produto deles desse polígono tangencial e por incrível que pareça ele é constante para todo n ou seja de novo nós temos uma propriedade que está sendo manifestada no triângulo no simples triângulo é uma propriedade profunda de todas as famílias n periódicas e aí o Feuerbach também enuncia essa terceira identidade que ele fala que a razão da área de um triângulo de referência dividido pelo seu triângulo A central pela área do seu A central é metade de R sobre R então de novo você pega a três periódica no bilhar você desenha o seu A central você fala deixa eu calcular a razão dessas duas áreas na verdade isso aqui é o A primo tá gente desenhado como A é é o A primo então o A primo dividido pelo A vamos corrigir isso aqui só para ficar claro isso aqui é o A primo que vai ficar aqui em cima eu vou fazer ele ser verde vou fazer ele ser grande esse aqui embaixo é o A vou tirar esse negócio daqui vou posicionar ele bonitinho e pronto então você faz o mesmo exercício e você se dá conta que de fato dinamicamente a razão dessas duas áreas é constante e aí algo muito interessante acontece engraçadas surpresas a gente fez essa extensão para a soma de cossenos ela funciona para todo N você faz a extensão para o produto de cossenos funciona para todo N quando você faz a extensão para a razão de áreas algo muito curioso acontece ela só vai funcionar ou seja ela só vai ser invariante se N for ímpar então isso aí de novo introduz uma riqueza uma complexidade e uma pesquisadora chamada Ana Chaves Kalis da Universidade da Pensilvânia aluna de doutorado do Sergei Tabashnikov acho que ela já é doutora ela provou usando essas técnicas que o Ronaldo falou usando números complexos é o teorema de Liu que isso aí só funciona de fato para N ímpares ok? muito bem vamos seguir ok então isso aqui é mais ou menos o fim do que eu queria mostrar hoje ah não então tem aquela antes de eu terminar tem essa outra essa outra observação sobre então observação de uma relação uma relação interessante que eu queria apontar para vocês aqui entre a família três periódica no bilhar e uma outra família muito conhecida conhecida como porística e deixa eu só dar um background histórico para vocês o teorema de Poncelet ele é de vamos botar do primeiro quartil do século XIX na verdade ele foi anunciado em 1816 foi descoberto enquanto o João Victor Poncelet era prisioneiro numa prisão da Rússia ele era um oficial do exército napoleônico ele foi capturado pela Rússia ele estava numa batalha e acabou numa prisão em Saratov na Rússia e lá ele reconstruiu algumas ele começou a se lembrar das aulas que ele tinha tido com o monge num instituto politécnico em Paris e começou do zero a criar toda a teoria em torno de Poncelet em torno do teorema dele agora 80 anos antes do Poncelet um outro matemático chamado William Chappell ele tinha estudado famílias de triângulos que você está vendo aqui à direita interscritas entre dois círculos e o Euler alguns anos depois eu não sei se décadas depois ele tem uma fórmula famosa que relaciona quais devem ser esses raios entre esses dois círculos para que essa família exista e essa família que está interscrita entre esse círculo roxo e esse círculo verde ela está aqui ela é conhecida como família porística é uma família de triângulos circunscrita onde o encírculo dela é estacionário e o circuncírculo também é estacionário uma coisa que nossos experimentos acabaram revelando é que existe uma conexão íntima entre a família porística à direita e a família bilharesca à esquerda note que a família porística por definição conserva rzinho sobre rzão eles são ambos constantes então uma constante dividida por uma constante em raio dividido por círculo é constante e a família bilharesca conserva rzinho sobre rzão mas nenhum dos dois é constante dinamicamente só a razão é constante então it turns out é uma observação interessante que você consegue relacionar essas duas famílias através de uma transformação de similaridade o que ela é ela é uma translação variável ela é uma rotação variável ambas que são transformações rígidas ela tem uma escala uma homotetia também variável mas se você e nós derivamos essas três essas três transformações que são concatenadas que são combinadas translação rotação e escala isotrópica isso vira uma transformação de similaridade variável você consegue transformar uma na outra aqui você está vendo o encírculo e o circuncírculo que são variáveis na família bilharesca e a elipse externa que é fixa quando você aplica essa similaridade variável você obtém uma família aonde o encírculo e o circuncírculo ficam estacionários mas o circumbiliar que é essa circuncônica centrada em x9 no midtenpunkt ela fica variável então vamos ver o que isso aqui acaba gerando isso acaba gerando essa família aqui estou mostrando a família porisca família de triângulos azuis ela está inscrita nesse circuncírculo roxo que está parado ela está circunscrita em círculo parado e aí nós estamos mostrando dinamicamente a circuncônica centrada em x9 o midtenpunkt isso aqui é um triângulo eu posso calcular o midtenpunkt dele que está aqui em torno desse midtenpunkt eu posso calcular uma circuncônica o que é uma circuncônica? é uma cônica que contém os três vértices o que você acaba tendo aqui é um bilhar que roda ele não tem eixos constantes você acaba notando que o x9 sob a família porisca se mexe num círculo o locus dele é um círculo e você também acaba notando que o locus dos focos do teu circunbiliar da tua circuncônica centrada em x9 também se movem num círculo que é esse círculo azul aqui e trocentas outras propriedades que a gente não vai escrever aqui mas a gente tem papers onde a gente fala desse sistema então isso é muito legal foi a primeira vez que a gente começou a pensar talvez no link a gente escreveu um paper que tem esse título Family Ties relacionamentos entre famílias de ponceletianas n igual a 3 mas aqui é uma primeira é uma primeira observação onde você vê que tem uma ligação estreita entre essa família clássica do William Chappell do século XVIII de 80 anos antes de Poncelet e com a família Confocal e elas estão linkadas por uma transformação de similaridade variável ok pessoal então nas próximas aulas a gente vai querer falar cobrir outras propriedades a gente tem se concentrado muito nessa família Confocal mas a gente pode modular esse par de elipses aqui de tal maneira que você consiga chegar a essas outras 5 famílias aqui que também são concêntricas também são eixos paralelas ou seja tanto a elipse externa como a interna tem eixos paralelos mas elas tem propriedades diferentes então vou mostrar pra vocês 5 dessas famílias aqui essa aqui é a família com encírculo ou seja você tem uma elipse externa e a interna é um círculo de tal maneira que o encentro fica parado você tem uma família com circuncírculo ou seja o circuncírculo é uma a cônica externa é um círculo estacionário e a interna é uma elipse ou seja o circuncentro está parado você tem uma família conhecida como homotética onde você tem um par de elipses homotéticos a externa é conhecida como a steiner elipse a interna é como a steiner in elipse in elipse de steiner elipse de steiner elipse de steiner e aí o baricentro fica parado você tem um par dual onde a elipse externa é a imagem dual e tem uma definição de dual que tem a ver com o envelope das tangentes então você consegue mandar uma para a outra por essa dualidade nesse caso aqui o x4 o ortocentro fica parado e você tem uma família que a gente viu hoje que é a família e-central aonde isso aqui é como se fosse o bilhar elítico ela circunscreve o bilhar elítico isso aqui é o locus dos ex-centros do bilhar elítico então você consegue pensar na família e-central como sendo uma família ponceletiana aonde se mediano está parado então só para fechar o que a gente viu hoje eu vou mostrar um vídeo dessas seis famílias sendo mostradas simultaneamente a gente chama esse conjunto aqui de famílias CAP concentric axis parallel ou seja elas são famílias ponceletianas n igual a 3 que são concêntricas ou seja elípticos de fora e de dentro são concêntricas e os eixos também são são alinhados são paralelos você tem famílias ponceletianas n igual a 3 aonde você não é nem concêntrico nem tem eixos paralelos mas aqui vamos chamar essas aqui da próxima leva de famílias que você consegue analisar elas tem propriedades muito bonitas também então a confocal nada mais é que uma dessas famílias CAP ok vamos fechar aqui então e aí a gente também tem uma outra um outro grupo de famílias que não são concêntricas mas elas também são vamos chamá-las de canônicas então você tem essa família que a gente viu hoje que é a família purística o que é a família purística? ela é uma família não concêntrica mas onde as cônicas são círculos então estou mostrando aqui nesse lado esquerdo o caso aonde o x3 ou seja o centro da externa está contido no encírculo de tal maneira que todos os triângulos dessa família são agudos certo? porque todos os triângulos dela vão ter o x3 interior a elas então aqui você está vendo um par purístico onde todos os e esse dzinho aqui é o símbolo que a gente usa para denotar a distância entre x1 e x3 então se essa distância for menor que o enraio essa família só vai conter triângulos agudos se a distância entre x1 e x3 no centro ou no centro for maior do que o enraio aí essa família vai ter tanto triângulos agudos quanto triângulos obtusos então se lembra disso a gente viu essa propriedade no vídeo anterior no bilhar a gente falou que o bilhar está relacionado a essa família aqui com uma relação de similaridade variável então a gente também tem dois casos no bilhar se a razão de eixos for abaixo um determinado threshold limite todos os triângulos n igual a 3 bilharescos são agudos mas acima de um determinado aspect ratio quando o bilhar fica mais excêntrico você pode ter os dois então é dessa maneira aqui através daquela similaridade que você tem essas imagens aqui porísticas onde todos os triângulos são agudos ou você pode ter uma mistura de agudos ou não agudos então a gente vai ver essa família futuramente e tem essa outra família que é digamos um pouquinho mais exótica mas cheia de propriedades ela não é tão conhecida ela é conhecida como porisma de brocar porisma de brocar é uma família não concêntrica n igual a 3 então ela é ponseletiana onde a cônica externa é um círculo e a interna é uma elipse só que essa é uma elipse muito especial essa elipse é conhecida como elipse de brocar a gente vai ver mais detalhes e ela está centrada num ponto exótico conhecido como x39 na lista de kimberlin e o que acaba acontecendo nessa família é que vários pontos ficam parados inclusive bom por definição o x3 que é o centro dessa cônica externa o ponto se mediano fica parado por definição não por definição mas por corolário e aí você tem esses dois pontos muito insólitos do triângulo muito conhecidos chamados pontos de brocar que também ficam parados sobre a família não vamos entrar em detalhes aqui mas isso aqui é só para ilustrar que você tem famílias pontes eletianas não concêntricas com propriedades muito interessantes esse círculo pontilhado aqui é conhecido como círculo de brocar ele vai conter os dois pontos de brocar o circuncentro o ponto se mediano e vai estar centrado num outro ponto chamado x182 esse círculo aqui já que esses quatro pontos aqui estão parados são um círculo de quatro pontos ele também é um círculo virtual ele fica parado sobre essa família sobre esse porismo muito bem pessoal cobrimos muito o território a gente se vê na próxima aula Ronaldo você tem mais alguma consideração? rapidinho volta na transparência do rzinho sobre rzão tá peraí essa aqui ou você quer o desenho geométrico? é o gráfico exatamente essa essa aqui tá bom então só pra fazer um comentário repetir né talvez pra quem chegou no meio da aula não tava no início é que quando o Dan fez a a simulação numérica desses gráficos eu lembro que no primeiro momento ele tava comunicando por o telefone mas eu acho que quando ele ele tocou nesse assunto do rzinho sobre rzão aí eu acho que eu não sei se eu pedi pra ele desenhar esses gráficos né ou o inverso não lembro mais a ordem mas quando eu bati o olho nisso eu não era acho que também não eram esses parâmetros né dois e um mas eram outros eu me bati o olho pensei essa coisa aqui tá muito muito esses gráficos parece que é só uma ampliação né de um pra outro né e não deu outra né o Dan rapidamente acho que uma hora depois já me devolveu dizendo que aquele diagrama de no próximo diagrama mostrando realmente que isso estava acontecendo né que era tinha indícios numéricos que isso realmente era era constante então na próxima aula que eu vou tentar falar pra vocês é quanto que vale essa constante né em termos do dos dados do bilhar então claro explicitamente isso né no caso do da família e depois generalizar isso no caso pro ponceler de o o o bilhar um polígono de anilados né e aí tem dois invariantes assim antigos né que vai relacionar que é o comprimento do perímetro desses polígonos e o invariante local que acaba sendo global que é o invariante Joaquin Stahl né que na transparência do Dan apareceu esses novos vídeos apareceu essas duas noções aí o J e L né o J é o J que está o L é o perímetro então na próxima aula seguinte eu vou tentar dar mais detalhes de como isso se organiza eu só queria falar uma coisa antes da gente terminar obrigado aí por lembrar Ronaldo eu acho que esse gráfico aqui foi o gráfico mais crítico e a gente já teve várias coisas interessantes que aconteceram depois disso nesses últimos dois anos mas pra mim isso aqui é a mãe de tudo é esse gráfico porque Ronaldo tinha escrito uns papers sobre o incentro aí a gente se conheceu em 2019 e aí fizemos esse experimento rapidamente e eu acho se a gente não tivesse feito esse gráfico a gente não teria feito nenhum trabalho depois disso porque esse gráfico foi de outro momento mas assim mas como o Dan disse isso aí foi acelerou bastante o entendimento dessas propriedades dinâmicas isso aí levou o Rzinho sobre a Rzão a soma de cossenos e aí um monte de coisa depois disso pelo menos 80 outros ah sim sim essa fórmula aqui do Feuerbach extremamente crítica porque ela ela fala que o Rzinho sobre a Rzão nada mais é que uma manifestação N igual a 3 já algo mais profundo né que tá mexendo aí com curva elíptica vamos botar assim ok pessoal super legal ter vocês aqui vamos continuar nessa jornada aí e a gente se vê na próxima aula vou parar aqui tchau 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 tchau